Olá, a Justiça Brasileira está virtualizando e digitalizando os processos para tentar diminuir a demora nos julgamentos e acabar com aquelas pilhas de papel que se amontou nas repartições. O processo judicial eletrônico é um sistema de informática que permite a tramitação eletrônica de processos em todo o poder judiciário. O projeto é coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os diversos tribunais brasileiros. Com o CLIC é possível ter acesso a diversos dados, facilitando a vida de muita gente. Vamos ao fato. Para acessar o processo judicial eletrônico é preciso ser cadastrado. Basta digitar login e senha e seguir as instruções. Uma premissa do PJE é que ele seja simples. Nem sempre isso tudo é um processo. Ele começou, eu diria, de uma maneira menos acessível, menos fácil. Hoje o PJE já tem uma... inclusive existe um grupo que estuda isso em Brasília, onde o sistema é gerenciado, visando a facilidade de acesso, a acessibilidade de uma forma geral. Então é uma premissa que ele seja simples. Para aqueles advogados, eu tenho, eu já trabalhei também em VAR, a gente sabe que existem advogados um pouco mais resistentes, um pouco mais relutantes, porque tem uma história de papel, de máquina de escrever eventualmente. Então é aquela... isso é normal que eles tenham mais dificuldade. Mas as vantagens, por exemplo, quando a gente chega para conversar com um advogado desse e diz, você não vai precisar mais pegar o carro, atravessar o trânsito, ir lá protocolar, você pode fazer isso de casa, ele se interessa. Para ter acesso ao PJE é preciso estar conectado à internet e mesmo usando a rede mundial de computadores, a segurança das informações é garantida. Bom, a segurança sempre foi uma preocupação muito grande, né, de todos. É um sistema de informática, é um sistema web, é lógico que sempre tem como melhorar a segurança. Mas ele tem aparelhos como, por exemplo, o uso do certificado digital, isso já confere uma garantia de autenticidade, que a pessoa que está fazendo o ato é ela mesma, é ela que está realizando aquele ato. É um fator que, inclusive, é reconhecido pela própria legislação, né, a questão da segurança de acesso aos dados. Existe toda uma infraestrutura por trás para que a gente não perca dados, que eu acho que é o grande medo, né, sumiu o processo, desapareceu os autos. Então a gente tem sempre uma política de redundar o processo em várias bases, de ter cópias de backup, de fazer testes em cima dessas cópias. Existe uma orientação já central de Brasília sobre isso, como a gente deve atuar. E existem investimentos de grande monta, não só aqui no Ceará, mas na Justiça como um todo, para que essa segurança alcance níveis mais elevados. E para falar sobre o assunto, o programa de fato e de direito, recebe hoje o advogado trabalhista, doutor Grijalba Miranda, e o diretor da 16ª Vara do Trabalho, Francisco Otávio Costa, que eu já começo agradecendo a presença, muito obrigado. Doutor Grijalba, a informática está radicalizando aí todos os âmbitos na Justiça do Trabalho também. Melhorou? Muito. O PJE veio, na verdade, revolucionar em termos de praticidade o processo do trabalho. Como sempre, eu tenho dito para os meus alunos, inclusive, a Justiça do Trabalho sempre parte na frente, né? Em termos de informatização, não tenho dúvida que isso, para nós advogados, foi algo revolucionário. Você simplesmente, no teu escritório hoje, não tem qualquer dificuldade para você ter informação de processo, e antes você tinha que deslocar, tinha que mandar o teu estagiário, isso era um transtorno. Imagina você, se você tem um escritório longe do fórum, e por isso muitos advogados procuravam até um escritório próximo ao fórum, para facilitar esse acesso. Hoje, o PJE acaba com essa situação, você tem plena facilidade de, com um simples clique, como você falou, você acessa o processo, lê o processo, vê a documentação que está no processo, é uma coisa fantástica. Então, o PJE revolucionou em termos de processo, aquele primeiro momento que os advogados, especialmente os antigos, como eu, tomamos um susto, evidentemente, mas hoje, depois que a gente se adaptou, está uma coisa fabulosa, eu acho o PJE uma coisa fantástica. Você falou de uma coisa importante, em alguns processos tinha que ir a Brasília, inclusive, né? Dependendo do caso. Claro. Hoje dá para resolver isso em casa, se quiser. Mas é claro, você resolve tudo em casa, né? Você queria, muitas vezes, tirar uma cópia de um acórdão lá no Tribunal Superior do Trabalho, você tinha que ter um escritório correspondente em Brasília. E isso era um curto gerar para o escritório. Hoje, não. Você acessa tudo via PJE e acessa os acordos, as decisões. É uma coisa realmente fantástica. Veio, revolucionou o processo do trabalho e, por isso, nós só temos a agradecer a Justiça do Trabalho por essa iniciativa fantástica. E o Ceará saindo na frente, Otávio. A gente começou antes do Brasil. Qual é a nossa colocação com relação a essa modernização com o PJE? A gente, nós fomos o segundo regional, o segundo estado. De quantos estados? De 24. De 24 estados. Nós temos 24 estados. Nós fomos o segundo regional a instalar uma vara eletrônica. É bom que se diga que a diferença entre o processo digitalizado, né? O processo de digitalização, o processo sendo permitido ser acessado pela internet, ele já vem há algum tempo. Nós tínhamos, anteriormente, o portal de serviço. Que é a virtualização que a gente faz. Que era. Que os advogados começaram a não precisar mais, mesmo sendo um processo físico de papel, eles já não precisavam mais ir num fórum peticionar. Eles mandavam já dos seus escritórios. Mas não era um processo totalmente eletrônico. Hoje nós temos um processo eletrônico. Que você altera, que você tem acesso a dados. Não é só o papel ali escaneado. Não. Como foi no começo. Assim, uma diferença, o doutor Crijal estava falando, o professor, é o seguinte. Ele peticionava, o advogado peticionava para o processo, mas se quisesse ver o processo todo, ele ainda precisava se deslocar para o fórum para pegar o processo. Eram as famosas cargas, né? E haja papel. E haja papel. Hoje não. Ele não só peticiona, como ele tem o processo o tempo todo online para ele. Ele consulta o processo simultaneamente com o servidor, com o magistrado. O processo está disponível para todos que queiram cessar no mesmo momento. Sem precisar os conceitos na audiência. O juiz estava com o processo. Se a parte que queria ver, ele chegava e tinha que entregar o processo para um advogado. Hoje não. Os três podem estar vendo o mesmo processo, do mesmo jeito, lendo nas suas telinhas. Eu vi isso na Semana Nacional de Execução Trabalhista. A juíza com o computador, as duas partes com o computador, consultando ali se aquilo que a juíza determinou estava na ata, enfim. Facilita demais. Facilita. Tem toda essa facilidade da informática e toda a segurança que a gente... Pois é, isso que eu quero saber. É seguro? É. Com base em quê? É muito seguro. Tem vários níveis de segurança. Eu estava até na antessala conversando. Primeiro, segurança para a parte que vai fazer uma distribuição... Vai entrar com o processo. Inicialmente, ele não tem como direcionar o processo para determinada varas. Nós temos 18 varas. Ele não pode direcionar, porque o próprio sistema já diz que tem lá... Ele tem um... Ele encame em automaticamente. Funcionalidade. Ele distribui automaticamente para uma determinada unidade. Está certo? E se a pessoa distribuir novamente outra ação, ele já tem um alerta no próprio sistema, dizendo, ó, já existe um processo com essas mesmas partes na unidade tal. Então, a gente não... Ele alerta para que a gente vá... Que as duas partes podem ter vários processos, mas ele alerta para que você tenha já uma... Uma cautela. Um cuidado maior em relação a essa situação. Isso é a primeira segurança que a gente tem. Otávio, vamos falar mais sobre segurança no próximo bloco. Vou ter que chamar o intervalo, tá certo? A gente vai fazer o intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e Direito, que é o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Fica com a gente. Estamos de volta com o programa de Fato e Direito, falando hoje sobre a segurança no processo judicial eletrônico. Comigo aqui no estúdio, o advogado trabalhista, doutor Grijalba Miranda, o diretor da 16ª Vara do Trabalho em Fortaleza, o Francisco Otávio Costa. A gente estava falando de segurança e falou de um ponto aí. Me enumera outros que garantam a segurança do PJR. O ponto da distribuição, que a gente falou, a gente tem um ponto em termos de segurança, de segurança que a gente diz, segurança física. Todo equipamento que se envolve com o processo eletrônico, a gente guarda numa sala chamada sala-cofre. Pelo nome a gente já vê que é uma coisa que são todas... Mas é um cofre mesmo? É. Ele é um cofre. Ela é uma sala altamente preparada, toda especial para armazenar os computadores que ficam armazenando os processos eletrônicos. Está certo? Totalmente seguro. Todo regional precisa ter a sua para não ter problema de fraude. Qual é o maior receio? É hacker? Existe esse receio ou não? A gente não... Não, a gente tem os receios que a gente precisa para a segurança. Hoje a preocupação é manter sempre o processo online. Certo. Porque o que a gente precisa investir? A gente precisa investir para que faça com que o advogado, as partes, aquele processo esteja disponível 24 horas por dia. Então, essa é a maior preocupação e essa é que a gente não pode ficar cochilar em nenhum momento em relação a esse tipo de determinação, que foi a proposta. Você ter 24 horas o processo. Porque se a gente não tem uma segurança de armazenamento de máquinas, uma confiabilidade, um nome mais técnico, Se a gente não tiver uma confiabilidade boa das máquinas, isso daí poderia ter caído indiscreto. O advogado, não, isso não presta nada, é melhor a gente voltar para o papel. A gente consegue essa certificação já com relação aos advogados. Todos confiam, acreditam no sistema? Sim, em relação à confiança, a gente tem o sistema, sistemas eletrônicos, eles podem ter, eles podem ser acessados em geral por um login e senha, no caso... Que o próprio advogado... Que o próprio advogado, que era o nosso sistema anteriormente... Isso que dá o explicativo na página do PGE? TRT, sim. Agora o PJE... PJE, perdão. O PJE não, o PJE só pode ser acessado com o certificado digital. Ah, tá certo. Quem gera esse certificado? São unidades certificadoras, Caixa Econômica, os Correios geram alguns cartórios, tá certo? São todos... Mas os advogados têm acesso? Todos os advogados, a OAB faz convênio, né? A OAB faz convênio, todos os advogados têm na sua carteirinha da OAB um chipzinho para poder ter um acesso ao sistema. Ah, tá certo. Então tem um mecanismo aí para facilitar e para garantir essa segurança. Sim, sim. É difícil, doutor Grijal, acessar? Não. O sistema, na verdade, ele é quase auto-explicativo, né? O que é importantíssimo, né? Para quem não conhece muito. Você, após o certificado digital que você adquire junto à OAB, né? A sua carteira da OAB tem que ser trocada, inclusive, para poder pegar o chip... Por conta do chip. Exatamente, para poder as coisas baterem. Então tem que ter um leitor em casa? Sim. Para você... Quem fornece isso? É a OAB também ou é... A OAB também fornece, né? Ou se adquire junto à OAB. Então tudo isso aí é mecanismo que vai dar essa segurança, né? Você fica certo de que só você, que tem aquele certificado digital, vai poder acessar aquele processo e peticionar nele. Então, e como o doutor Otávio estava falando, uma coisa muito importante, que eu reputo em termos de segurança, que trouxe o PJE, por incrível que pareça, a gente pode até não imaginar, mas no Brasil as coisas são incríveis. Só para você ter uma ideia, com o PJE hoje é humanamente impossível você fraudar um documento, uma prova do processo. O que era plenamente possível no papel. Hoje, essa fraude é eliminada com o PJE. Então, gente, isso é uma segurança para o advogado fantástica, não é? Então ninguém vai ter como, depois de digitalizado, depois de online estar o documento no processo digital. Jamais você vai ter como subtrair aquilo lá. Essa é uma das seguranças absolutas que eu vejo que o PJE trouxe ao processo de trabalho. Doutor Grijal, o senhor citou aí que é de outro período, não deve ser, enfim, tão distante assim, mas passou por um processo de papel mesmo para esse processo de virtualização e digitalização. Dentro da categoria dos advogados, tem gente que é relutante ainda em utilizar esses sistemas? Mas é claro que sim, não é? E consegue se... Olha, não, a verdade é o seguinte, o PJE veio e está aí e não vai mudar e vai se aperfeiçoar. Então os advogados tiveram no começo uma dificuldade grande para se adaptar. Essa adaptação realmente não foi fácil, especialmente, graças a Deus, apesar de estar nas duas situações, eu sou da antiga, mas tive que me atualizar. Eu tive um pouquinho de facilidade em relação a alguns colegas, isso não resta dúvida, muitos colegas nossos, pela idade, é difícil até de compreender o sistema. Dificuldade enorme. No meu caso, foi facilitada, porque graças a Deus, eu tenho dois filhos advogados, novinhos em folha, novinhos em folha, que me deram uma contribuição enorme. Então essa foi a grande facilidade que eu tive e hoje, com a facilitação deles, eu tenho total confiança que o PJE está aí, realmente é um sistema seguro. Claro que passa por algumas adaptações, eu estava até começando com o doutor Otávio lá fora, tem algumas adaptações, alguns juízes, veja bem, alguns juízes até, tem criado alguma dificuldade em relação à adaptação do sistema, eu estava falando do doutor Otávio, um exemplo claro, o nosso, assim que o PJE começou a ser implantado aqui nas vales de Fortaleza, nós vimos um caso real, um caso real, onde o TRT baixou um provimento dizendo o seguinte, as defesas trabalhistas das empresas deverão ser, estar online, uma hora antes da audiência, uma hora antes da audiência, aí todo mundo vai lá, protocolando no PJE a defesa. Quando chega na audiência, eu tive um caso real desse, o juiz de olhar para mim disse, doutor, a defesa, que até então, a defesa era entregue em mesa, na hora da audiência. O juiz, doutor, a defesa, eu digo, excelência, a defesa está no PJE, está protocolada. Doutor, a defesa é aqui, eu digo, excelência, é aqui ou é no portal? Porque o provimento do seu presidente do TRT diz que é via PJE. Doutor, é aqui, eu vou dar a revelia na empresa. Olha só a situação. Se eu não fosse, eu não sou essa coisa toda, mas se eu não fosse um advogado hábil... Conseguiu imprimir na hora ali? Tinha colocado a empresa, o meu cliente, numa situação difícil. Eu tive que, como tinha sido uma coisa recente, eu digo, excelência, faz favor, o senhor dá uma consultada no provimento do TRT e o senhor vai ver a instrução do presidente do TRT. Como um bom advogado. Aí ele foi lá, verificou, aí voltou, não muito satisfeito, vou aceitar a sua defesa. Vou aceitar. Com quem? Estou fazendo o favor de aceitar. Então, gente, mas isso foi coisa logo no princípio, hoje a maioria já está bem adaptada, então não tem como você questionar. A coisa veio para ficar. E os advogados antigos, coitado, é que tem que se adaptarem, porque a coisa realmente é muito segura e muito boa. Isso ainda pode acontecer, Otávio, numa audiência do juiz solicitar um documento em mãos ou já é PJS sempre? Não, hoje a gente não tem mais problema não. Hoje eu estava até falando para o doutor Jalvo que a gente tem já uma resolução que antigamente isso era uma prática que o juiz, cada regional fazia. O problema, agora não, ele é regulamentado nacionalmente. Então, a gente já existe essa opção de entregar o documento até uma hora antes da audiência, em sigilo, querendo, tá certo? Porque a outra parte não é obrigada a entregar a petição antes, disponibilizar para a outra parte ver, porque no sistema tem uma segurança. Por exemplo, o advogado reclamado, ele vai peticionar, mas não quer que a parte contrária leia aquela sua defesa antes da tentativa de um acordo. Então, o sistema vai e permite que o advogado... Eu posso bloquear aí essa informação? Bloquear, sim. Tem muitas funções, né? Tem muitas funções, certo? Então, essa é uma das futilidades do sistema, ele permite que o advogado se dê ao direito de só mostrar a petição na hora realmente da audiência. Na hora que for conveniente. Ok, vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Vou fazer um intervalo e volto em instantes com o programa de fato e de direito, que é o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. O programa de fato e de direito está de volta falando hoje sobre o processo judicial eletrônico. Comigo aqui no estúdio é o advogado trabalhista doutor Grijalba Miranda e o diretor da 16ª vara do trabalho aqui em Fortaleza, Francisco Otávio Costa. Otávio, o doutor Grijalba falou que o sistema é fácil, é autoexplicativo. Esses comandos que você acabou de citar, inclusive, de poder bloquear uma informação, isso também está previsto no andamento quando você acessa o PJE? Tá. Em todas as petições que o advogado vai peticionar, o advogado vai protocolar, ele tem lá uma opçãozinha, que é um checkbox, é só marcar e já diz que aquele documento ele não quer que seja visto para outras partes. Quem vê são só nós, os servidores e o magistrado. Até o servidor ir lá e dar visibilidade, o magistrado pegar e permitir que outras partes consigam visualizar o documento. Isso é totalmente permissível. Aquele cenário nas varas do trabalho, claro, de ter muito papel empilhado, já acabou? Ou está em processo de terminar? A gente tem, hoje, há uns 3, 4 meses, a gente já está testando a possibilidade de transformar os processos de papel em PJE. Mantendo que a gente tinha algumas limitações... Mas isso é um padrão nacional ou é o Ceará que está indo na frente? Nós estamos, talvez o Ceará esteja no piloto. A 16ª já tem uns 27 processos que a gente estava testando e a gente está para poder saber como é que realmente funciona. Porque não é só digitalizar, a gente precisa fazer as verificações para saber se aquela funcionalidade realmente está ok. Porque tem estatística, tem outras coisas, tem as seguranças, que a gente precisa fazer as verificações. Mas a gente já está fazendo isso. Aqui no Ceará a gente já está encaminhando essa possibilidade para que no futuro nós tenhamos sempre, podendo, 100% eletrônico. Há muitos documentos, o que torna ele oficial é a assinatura, por exemplo. No caso do PJE, o que é que certifica que aquele documento é original, é válido? Pronto, ótimo. No PJE, tudo que é assinado, ele é assinado com certificado digital. Que é o chip da carteirinha do advogado? Pode ser o chip, pode ser uma carteira, como pode ser um tokenzinho, tipo um pendrive. Que gera uma senha, é isso? É, gera uma senha. Nesse caso? A gente vai na unidade certificadora, faz uma senha, recebe esse documento e fica, a partir dali, aquela unidade garante que quem coloca o cartão e assina com aquela senha, é realmente a pessoa que está apta e autorizada a fazer. A gente, a gente, reconhecimento de uma firma no cartório, tá certo? Quando a gente faz isso, seja servidor, seja advogado, seja magistrado, ele gera em cada documento um código de barra único que a gente pode conferir no site. Então, como é que a gente garante a segurança de um documento? Qualquer pessoa pode pegar um documento emitido, feito no processo de justiça eletrônico e no site, com aquele código de barrazinho, colocar o código de barra, o site vai mostrar o documento. Vai dizer que é válido ou não. E ainda, se a pessoa quiser visualizar para comparar um com o outro, como se fosse uma cópia no cartório. O cartório a gente não leva um original com a cópia e pede para carimbar? Essa nossa verificação é feita, essa autenticação é feita no próprio site. Que é gerada a cada novo documento, né? Cada novo documento. Então, hoje a gente não manda mais as peças para uma empresa. A gente manda um código de barra, a empresa entra nesse site e verifica a autentidade. Essa é a grande vantagem, esse foi o grande, assim, o plus do PJE. Porque hoje, por exemplo, um alvará, o juiz assina um alvará, o advogado não precisa ir lá pegar o alvará. Ele simplesmente está em casa, imprime o alvará, leva na caixa. Ou do Banco do Brasil, que são as nossas duas instituições públicas que nós trabalhamos, caixa e Banco do Brasil. Para chancelar, né? Assim que ele chega lá, a pessoa, o caixa, bota esse código de barra e confere, como se estivesse batendo uma xerox, olhando uma xerox no documento. É outra coisa. E aí, pronto, não precisa mais de nada. Então, Grijal, como tudo na vida, tem as mil maravilhas aí do PJE, mas deve ter alguma coisa que o senhor não concorda. Tem alguma reclamação a fazer sobre o sistema? Olha só, as duas reclamações, na verdade, a mais grave, até eu tinha falado com o Otávio lá fora, a solução já foi dada. Que era exatamente um dos problemas mais graves, era esse problema do sigilo, que o sistema permitia você protocolar a defesa em sigilo, evitar que a parte contrária visse sua defesa antes e se fizesse alguma besteira na petição inicial, ela não ia para a audiência, refazia a petição dela e entrava novamente. Isso era uma coisa terrível. Então, já foi consertado. Então, por enquanto, o PJE está aprovado. Gente, muito obrigado pela presença de vocês e esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você, empregado, possui. Não esqueça, você pode e deve ajudar a fazer o programa De Fato e Direito, enviando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e, claro, do empregado. Nosso e-mail, anote aí, defatodedireito.trt7.juiz.br. Anote também o telefone, 85-DDD de Fortaleza, 3388-9426. Para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site do Tribunal Regional do Trabalho, que é o trt7.jus.br. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho